Continuam os estudos para perceber o que provocou a morte a cerca de 10 toneladas de peixes no rio Oder entre a Alemanha e a Polónia. Os primeiros resultados dos testes laboratoriais indicam altos níveis de salinidade, mas nenhum envenenamento para o mercúrio. A ministra alemã do Ambiente pediu uma investigação minuciosa para determinar as causas deste desastre ambiental. Pesco aqui há 40 anos e nunca vi nada como isto e com esta dimensão. Dá-me arrepios ver tantos peixes mortos aqui no Oder. O rio Oder passa pela República Checa até a fronteira entre a Polónia e a Alemanha antes de desaguar no Mar Báltico. Centenas de voluntários trabalham há vários dias para ajudar a recolher o peixe morto do lado alemão. Do lado polaco, este sábado, o ministro do Ambiente disse que o mistério continua e o ministro do Interior prometeu uma recompensa de mais de 200 mil euros para quem identificar os responsáveis pela poluição do rio. O governo de Varsóvia tem sido muito criticado por demorar demasiado tempo a agir, criticado por Berlim, também pela oposição e por organizações ambientalistas que exigem explicações do Executivo. Alguns até pedem demissões no Ministério do Clima. Alguns até pedem demissões no Ministério do Clima. 듣em to CRAVA minhas Albanne ap